Bora, Ravanão. Bora, destruidor. Destrua eles. Que estranho ver esse 25 em cima do buff. É raro um boneco que eu faço bomba. Tem o que é jungle lá? Lock. Baruleira do Merlin? O inimigo está encontrado. Fique cuidado com a direita. Basta vai para a arma. O inimigos estão mostrando. Já recuaram, se pá tem um Ard né, o Cabracan tem um Ard na mão e depois o outro Pega o Buff aí do Olenx e foda tudo Outro foi de Gankolas Tentar garantir o Buff dele pelo menos O que é o solo lá? Uma Mata Herazis? Duvido que ela esteja dando o Dash na Wave né Era para dar o Dash para cancelar a skill do Odin né Dá 3x aí para usar o Dash 3x você Dá 3x Enemies at the right jump Nowhere to run Play Attack Ela não tem teleporte não? Ou ela já usou e sei lá o que ela teria usado né? Mano, ela não usou até agora Por que ela não usou a teleporte dela? Não entendi Enemies atingir Enemies atingir Enemies atingir Enemies atingir A sua load? Não, não a sua load Ela levou o Gank e não deu o Back eu acho Está aguardando para o 1 Está aguardando para a hora certa, tá ligado? Ela é da igreja E aí Calço E aí Viridinho E aí Viridinho E aí Viridinho Por que eles vão levar Gank do Lock? Porra, cadê a dor deles avançando? Falou que tem olho? Ah não, essa aqui é de poke chatice Ele acertou o básico Eu vou dar um dedo no cara, é total Vou descer as potes, que é ruim jogar contra a Locke sem ter Ward Vai decolar sim Vamos aí Ataque! Be careful right, enemy spot! Eu vou dar um dedo na esquerda Eu devia ter ido para aquele Blue Buff Acho que o Locke ia estar para a direita e dava tempo de matar e derrubar o Blue Buff Não tem nada para fazer aqui, mas... Vou fazer um Aron Dight para counterar o Locke e levar umas Wards Ah nega, você falou Você vai fazer Seabra no Super? Tem uma vantagem muito grande de não ter que fazer anticura O Seabra é muito bom Ele é pouco jogado, na minha opinião, inclusive O Bichão é grosso O Odin lutou e o Lakutou no Odin Mal sabia ele que eu estava na Esgater só esperando Tem o teleporte que o Príncipe tem? Sentei na cara do Locke com vontade Dá para matar esse Seabrakan, será? Onde é que o Merlin estava? Três horas fora da Mid Três horas fora da Mid Bom trabalho! Aron Dight à vista é 1.700... caro, né? Tem altos itens que estão muito off-meta Eles aqui podiam buffar, né? O Pride, o Aron Dight... O Mid O Med não é ruim, não Só que tem altos que, tipo assim, são off-meta e é ruim Eu prevejo que futuramente vamos buffar o Livro de Toth de volta Ele está muito ruim Vem do YouTube, salve, muito bem-vindo É que eles vão buffando outros itens e tudo ficando tão forte que você não tem por que fazer outro, né? Vai em Assassin, tudo dá uma penetração, tá ligado? Vai em Mago, tudo dá cooldown e penetração Aí o item, tipo, o... sei lá... carval de etéreo, gemas do isolamento, essas coisas ficam... Somente absolutos Neck foi com Deus Que bicho rápido do caralho, velho Jesus Cristo Meu Deus Minha ult não alcança ela, pô Jesus Cristo Eu acho É estranho o boi ficando no pé do Havana Mano, eu acho que foi recente esse bagulho, né? Antigamente era normal Eu acho Eu acho Ou nunca foi normal Não 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 Eu vejo tudo, eu vejo tudo Ele só avança quando aparece o Lock Agora eu só falo, e o que? De novo alterado, eu tenho que aproveitar esse ponto do jogo porque ele é fraco Daqui a pouco ele começa a encher o saco Já fez erosão para alterar os shields Também no meu time tem Shield meu, Shield do... Odin, da Nike Eu vou fazer Bloodford, foda-se Eu vou fazer Bloodford, foda-se Eu vou fazer Bloodford, foda-se Eu vou fazer Bloodford Eu vou fazer Bloodford, foda-se Ai, torre maledita Eu vou fazer Bloodford Agora eu tenho a minha passiva e a passiva da Nike na minha cabeça Passiva é meio merda da Nike Que dá pouquíssimo status Eu acho que é 2 de Move Speed 2 de poder, sei lá, ou outro tipo E é o Elixir Eu acho que é um Meu Hannah não descerpa uma Sentry Ward pra eu saber se dá pra arrancar ou não Be right back Enemies have returned On my way Be right back Be careful right Your middle tower is under attack Enemy missing middle Be careful left Man, eles podiam muito fazer Os Westpac tudo de graça Eu nunca sei quem tá dando a carro Schneider? Isso aqui não é o Goal, não é o NAN Eu tô maluco He's spotted Be careful We will make your end drift Boom, roasted Enemy missing Enemies in middle lane Lock, ult e bling Lock, ult e bling Eu queria o Lock, mas o Merlin veio pra dar um salve Pagou as contas Pegar isso, senão vai sumir eventualmente Heartseeker Ward E bora Cuidado do Magui Ah, mano Havana é um pouco grosso, né? Pera isso aqui Quatro setas assentadas Ah, esse Lock era a porra daquele Apollo Que eu tava em mim toda hora ontem Eu tava de Ares, suporte Bom saber Bom saber E o Hang, vem pra mim que me dê a mão O Arambatch é muito gostoso, hein, fi? Você vira a velocidade E você fica com os olhos de É Thundera? Quem é idoso aí? É olhos de Thundera? Dos Thundercats? É, né? Thundera Thundera Espada Justiceira Me dê visão além do alcance Alguma coisa assim, velho Puta bagulho velho, né? Era da hora na época Hoje em dia não sei o que eu gosto Tô com três buffs no gol, mano E os três são no meu pé Se eu pegasse mais um buff E ia pra subsolo nessa porra Boa noite O redondo? Dominique imenso Que é a lastra É hora de abrir o pé Ótido Os prontos Se tem um amigo Free E foi Toma Se tira Os prontos Feche Feche E Feche 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 É um Serios Adia Freche Feche Feche Fech Feche 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 Parabéns, Lippin, pra tirar a carteira Agora vai fazer Drift Em Santos, que você mora? Fazer Drift não é uma boa ideia, viu? Deve dar um medo do caralho fazer Drift, inclusive Que boneca é esse, Chico? Ravana Ravana O senhor dos tapas O mestre dos socos O deus do Jojo O filho da puta fez meu speed, por quê? Por que a DC é assim? Por que todo a DC negativo Feeder Canalha, é assim Ele leva pinto E desconta o pinto em mim Lá, ele Destruidor, destruidor Terceiro, pode ser desse ano Mas não, alguém tinha falado de Fengi Tá confirmado Mas igual eu falei de cedo Como tinham falado sobre Lançar mais skins da Vexojo Negoveu uma especulação E espalha como se fosse verdade, tá ligado? Esse é o maior problema Então eu não sei se é Ah, falaram que tá confirmado Tá confirmado por quem? Mano, o Yohang Ele destruiu a raça do Do Merlin O Merlin deu o dash E o Yohang puxou ele de volta no dash Não vai fazer a Gold não? A Gold One É, tipo isso, velho, né? O pessoal pega Deu uma especulação E começa a espalhar Igual aquele bagulho da Oxum lá Zurique, filho de uma égua Oxum, não vou descer Não foi esse aqui Mas esse aqui é bem melhor Vexojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo A Cortinha tem Poly divided, dissipa Ficou rapidão Calma, o meu shield, velho O tamanho do meu shield Eu sou a Nike disfarçado, porra O que é isso aqui? Materaço, materaço, materaço Materaço Não pode, você sabe que não pode Eu não entendi nada Não compreendi qual era o plano dela Não sei o que ela queria ali Ela sabe de algo que a gente não sabe Eu acho que é isso que acontece Ela levou 13 socos na cara Ih, virei um peixe Quem me deram, peixe vivo Levei pica pra caralho O que aconteceu, velho Gostaram da minha cara de verde aqui Não vi nada O que aconteceu, velho Godlike No No O damage do rapaz aqui, filho Nossa, eu matei o cara na minha 2, velho Eu não esperava com Deus e matar ele Eu achei que tinha que ter mais um ataque básico nele Godlike Ah, eu tinha que ter com a nossa pega do Cap, né, rapaziada Pro Godlike ter mais impacto Impacto, meteoro! De onde que era isso mesmo? Era do Cavaleros, né? Caralho, eu tô fluidoso hoje, rapaziada Quem aí tá comigo na idade? Impacto, meteoro! Ah, era grande Chase? True, true, true Era homem, né? Eu tô fazendo voz de homem Que tinha um meteoro Que tinha um meteoro 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 Que era da Amy Ah, a Nike tem arondagem também Suffer Mano, não tem nenhum impacto meteoro Com a voz de homem, não? É o Doomfist Overwatch Não, o dele é Impacto, meteoro! Com a voz bem grossa Eu tô lembrando nesse tom de voz Impacto, meteoro! Tipo, tipo a voz do Seiya Do Cavaleros Tipo, tipo a voz Caralho, que demora do caralho 39 básicos Puta que La Pariah Um, o do Cavaleros Um, oh! Foi um... Um, oh! Um, oh! Uh-oh! Um, oh! Um, oh! Uh-oh! Um, oh! Ah, será que eu não bato em ninguém, velho? Eu fingi agredir alguma pessoa. Eu queria matar pessoas, mas as pessoas não aparecem para eu matá-las. Agora está na minha cabeça o IMPOCTO-METEORO do Doomfist que ele fala com a voz do coração. Você não quer fazer o Fire, não? Ah, é isso que eu estava operando, não? Ah, é isso que eu estou operando. Eu sozinho tenho mais skill do que os caras juntos. Assim, o meu kill assistente, se dobrar o skill dos caras, eles não têm tanto quanto eu. Ah! Ah! Não будем fornecer. Ah! É meu caminho. Ah! Ah! Seu time tem destruído um inimigo direto Fênix Dá um de detalhe que a gente vai fazer Fodeu o Loki que chega late game com essa bluestona do caralho pada? Que meio silence? Que porra foi essa? O Titã, larga a porra Deixa eu ver, eu tomei silence? Por que ele deu silence? Não entendi nada Achei que tinha aquele amuleto lá da Sardis, mas não era? Gente Mano, de vez em quando pedem pra mostrar os status Tá aí os status Zero arts Sete arts Zero arts É, tá aí os status Os vídeos do YouTube Dá like aí Tchau 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 Tchau